Obrigado. Começa agora mais uma sessão da Câmara Municipal de Arasatuba. Câmara Municipal Olá, boa noite. São 18 horas e 58 minutos e a TV Câmara passa a transmitir ao vivo, direto do plenário da Câmara Municipal, a quinta sessão extraordinária do ano. E hoje os vereadores se reúnem para analisar e votar 12 projetos de lei, todos eles de autoria do Executivo Municipal. Em primeira discussão, será analisado um projeto que queria, a taxa de serviços para bombeiros em Arasatuba. O recolhimento do tributo visa garantir a execução de serviços de prevenção de acidentes, extinção de incêndio, além de busca e salvamento no município. Também em primeira discussão, o plenário vota a criação de 578 cargos, vagas para cargos efetivos na Prefeitura Municipal. Do total oferecido, 352 são referentes a 20 cargos de provimento efetivo já existentes no Executivo Municipal. As 226 vagas restantes correspondem a 17 novos cargos, cuja criação tornou-se necessária após a reforma administrativa ocorrida em junho deste ano. Outra matéria que será apreciada pelos vereadores é a que dispõe sobre a organização, estrutura curricular, processo de avaliação da aprendizagem e atribuições do projeto de inovação curricular das escolas municipais de educação básica da rede municipal de ensino. Os parlamentares votam ainda um projeto que dispõe sobre a instituição do limite de precatório de pequeno valor, de sessão de precatórios judiciais e da compensação de precatórios judiciais com crédito da dívida. Três projetos autorizam a concessão de direito real e doação de área de terra. Uma delas, localizada no bairro Paraíso, será doada à Secretaria de Estado dos Negócios da Segurança Pública para a implantação do 2º Batalhão da Polícia Militar do Interior. Outra área, localizada no bairro Ipanema, será destinada ao SESI, Serviço Social da Indústria, para a construção de novo prédio, visando a transferência de centros educacionais. O Executivo Municipal também pede a revogação de quatro leis municipais, sendo que três se referem a áreas de terras localizadas em distritos industriais que foram doadas a empresas aqui de Arassatuba. Lembrando que essa sessão, a quinta sessão extraordinária do ano, tem transmissão ao vivo pela TV Câmara, canal 96 do Sistema NET de TV a cabo, e também pela Web TV, disponível no site da Câmara Municipal, cujo endereço é o www.câmaraaracatuba.com.br. Agora são pontuamente 19 horas, e nesse instante assume o comando da quinta sessão extraordinária do ano a presidente da Casa, a vereadora Edna Flor. Alertamos os vereadores e vereadoras que se encontram em outras dependências para a abertura desta sessão extraordinária. Solicitamos também aos colegas vereadores e à vereadora presente que registrem sua presença no sistema eletrônico de votação. Como há um número legal, sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos desta quinta sessão extraordinária do segundo ano da 15ª Legislatura. E nesse instante, nós procederemos à leitura de um texto da Bíblia Sagrada. É uma leitura do livro de Números, capítulo 6, versículos de 24 a 26. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor, sobre ti, levante seu rosto e te dê a paz. Como não há número regimental para a deliberação dos projetos que exigem a presença de sete vereadores, nós vamos... Antes de suspender a sessão, eu quero cumprimentar todas as pessoas presentes, inclusive toda a corporação do Corpo de Bombeiros, creio que da nossa região, aqui presente. E nós teremos que suspender a sessão pelo tempo necessário para que tenhamos quórum para a deliberação. Arassatuba 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 A cidade, fundada em 2 de dezembro de 1908, cresceu ao redor de uma pequena estação da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil. A área antes habitada pelos índios caingangues, hoje abriga uma população superior a 183 mil pessoas. Gente alegre, próspera e acolhedora, que impulsiona o comércio, os serviços e a agropecuária. A boa infraestrutura do município, com rodovias duplicadas, aeroporto, hidrovia e gasoduto, alavanca o seu desenvolvimento. A sede da 9ª Região Administrativa do Estado de São Paulo também se destaca como polo formador de mão de obra especializada. Aqui estão sete centros de ensino superior, que atendem estudantes de todo o Brasil, aquecendo o mercado imobiliário. A Capela Santo Onofre, primeiro templo católico de Arassatuba, construído em 1915. A Praça Rui Barbosa, referência nacional para o mercado bovino na década de 70. E o Rio Tietê, são apenas alguns dos pontos turísticos dessa terra, de paisagens exuberantes e águas cristalinas. Arassatuba, essa é a nossa cidade. Câmara Municipal, todo poder emana do povo. Jornal da Câmara, um telejornal com reportagens e entrevistas sobre a Câmara Municipal de Arassatuba e os principais acontecimentos do município. Segundas, quartas e sextas, oito da manhã e ao meio-dia, pela TV Câmara, canal 96 do Sistema MET de Televisão a Cabo. A Tribuna Livre é um espaço democrático e de cidadania que a Câmara Municipal de Arassatuba reserva para pronunciamentos de entidades representativas da sociedade durante a realização das sessões ordinárias. Podem utilizar-se da Tribuna Livre entidades representativas, como sindicatos, associações profissionais e de moradores, centros cívicos, grêmios e diretórios acadêmicos, entidades assistenciais e presidentes de partidos políticos. Movimentos políticos e populares foram feitos para que a nossa região fosse transformada em grupamento de bombeiro. Para usar a tribuna, a entidade precisa estar devidamente registrada como sociedade civil e funcionando regularmente de acordo com seus estatutos. Poderem levantar a sua voz e dizer à população, dizer ao mundo o que com elas está acontecendo. O tema a ser tratado é livre, mas precisa ser indicado no ato da inscrição e poderá ser indeferido pela presidência da Câmara se não disser respeito ao município ou for matéria político-partidária. A tribuna livre dura 15 minutos e apenas os vereadores podem pedir a parte ao orador. Por isso é inconcebível o aumento de número de pessoas contaminadas pelo mundo. A tribuna livre da Câmara é disponibilizada para entidades sempre na primeira e terceira sessões ordinárias de cada mês. A inscrição para o uso da tribuna deve ser solicitada com antecedência mínima de 10 dias e seguir uma ordem de solicitação. O bairro é totalmente condonado, precisa de tudo. É a Câmara Municipal abrindo espaço para a comunidade. Câmara Municipal de Aracatuba. Todo poder emana do povo. Para obter mais informações sobre a Câmara Municipal e o trabalho dos vereadores, acesse nosso site www.câmaraaracatuba.com.br Aqui você vai conhecer um pouco mais sobre a instituição, o dia a dia dos vereadores por meio de notícias e vídeos postados, além de acompanhar a programação da TV Câmara e do Rádio Câmara. O site possibilita a consulta de leis, licitações em andamento pela Câmara, a ordem do dia das sessões ordinárias, como funcionam as comissões permanentes e quem são os vereadores que fazem parte delas. Para opinar sobre as questões levantadas pelo Legislativo, o cidadão pode participar da Enquete da Semana, onde o resultado é divulgado, inclusive, pela TV Câmara. Na Galeria de Fotos Históricas, você vai encontrar amplo material sobre Aracatuba, desde a sua fundação até a atualidade. E na Galeria de Ex-Presidentes, vai conhecer todas as pessoas que administraram o Legislativo Aracatubense. No site da Câmara, o internauta também tem canal direto com o vereador para dar sugestões ou fazer críticas. Basta um clique e deixe sua mensagem. www.câmaraaracatuba.com.br Câmara Municipal de Aracatuba. Todo poder emana do povo. A Constituição Federal garante à população das cidades o direito de decidir sobre o seu destino. Essa autonomia, porém, tem limites e regulamentos para que a democracia seja garantida e a ordem do país respeitada. As leis criadas no município devem ser obedecidas por todos os cidadãos. Elas devem estar de acordo com as leis superiores, federais e estaduais e também não podem contrariar as determinações previstas na lei orgânica do município, a Constituição das Cidades. Quem tem o poder de criar leis no âmbito do município é a Câmara Municipal por meio de seus vereadores. O vereador é o representante legítimo do povo. Ele é eleito pelo voto direto para exercer a função de legislador por um período de quatro anos. Cada cidade possui um número diferente de vereadores que é determinado proporcionalmente à população do município. Em Aracatuba, há 12 cadeiras no poder legislativo, ou seja, a Câmara Municipal é composta por 12 parlamentares e, além de criar leis, os vereadores têm outras funções. As principais são Legislar Criar, aperfeiçoar, discutir e aprovar leis que beneficiem a população. Fiscalizar Verificar se o dinheiro arrecadado com os impostos está sendo bem empregado e se os serviços públicos oferecidos pela Prefeitura à população funcionam. Julgar Julgar as infrações político-administrativas dos agentes políticos do município, prefeito, vice-prefeito e vereadores. Os vereadores têm que opinar e decidir sobre os mais variados assuntos, por isso, quando uma proposta de lei é apresentada no legislativo, ela é analisada pelas comissões. A Câmara mantém quatro comissões permanentes. Elas são formadas por vereadores que analisam e manifestam a opinião sobre as matérias de especialidade delas. Todos os projetos passam primeiramente pelas comissões para depois irem a plenário e serem votados. As comissões permanentes são Comissão de Justiça e Redação Analisa se a proposta é legal e não fere a Constituição Comissão de Legislação Participativa. Tem por função analisar propostas vindas da comunidade, Comissão de Finanças de Orçamento e também a Comissão de Assuntos Econômicos e Sociais. Essas duas comissões verificam se a sugestão envolve gastos para o município e se a ideia é importante e prioritária para os cidadãos. também a Câmara pode criar quando necessário as comissões temporárias que podem ser Comissões Especiais são aquelas que se destinam a estudar problemas municipais e a tomada de posição da Câmara em outros assuntos de reconhecida relevância. Comissões Especiais de Inquérito têm o poder de investigação próprios e examinam irregularidades ou fato determinado que se inclua na competência municipal. Comissões de Representação têm por finalidade representar a Câmara em atos externos de caráter social ou cultural inclusive participação em congressos. Comissão Processante será constituída para apurar infrações político-administrativas do prefeito ou dos vereadores. Como representante da sociedade o vereador deve manter contato direto com seus eleitores e é a partir do conhecimento da realidade vivida pela população que o parlamentar passa a traduzir suas necessidades por meio de documentos que são chamados proposituras. As proposituras são classificadas de acordo com o assunto em questão. Se por exemplo a ideia é criar uma nova regra para a comunidade ele pode apresentar projetos de lei de decretos legislativos ou de resolução. Mas se o vereador pretende auxiliar o prefeito oferecendo sugestões de obras de obras e serviços ele faz uma indicação. Agora se o caso é solicitar informações oficiais sobre os atos da administração ele apresenta um requerimento. Há também as moções elas são proposituras que servem para traduzir a posição oficial da câmara apoiando ou repudiando determinada ação ou assunto de interesse público e os ofícios matérias exclusivas dos gabinetes dos vereadores que solicitam ou prestam informações de caráter oficial. Com exceção dos ofícios as demais proposituras passam pelo conhecimento ou aprovação do plenário. Ainda que represente e consulte permanentemente seus eleitores o vereador não é o único responsável pelas normas municipais. Há leis locais que podem ser formuladas a partir da iniciativa popular e algumas por iniciativa exclusiva do poder executivo ou seja somente o prefeito pode propor a sua apreciação. Porém sem exceção todas devem ser votadas pelos vereadores e só poderão existir e produzir qualquer efeito se a maioria dos parlamentares aprová-las. É durante as sessões que os vereadores analisam os projetos. A sessão é a reunião dos vereadores em exercício e elas podem ser ordinárias são as sessões regulares realizadas semanalmente. Extraordinárias são as que se realizam em caráter excepcional a qualquer tempo para a apreciação de matérias consideradas necessárias ou de caráter urgente. E também as solenes convocadas convocadas para que se possa prestar homenagens ou comemorar datas cívicas. As sessões são realizadas no plenário da Câmara mas para que uma ideia chegue aqui e se torne lei é preciso primeiramente que ela seja elaborada pelo agente político. Para apresentar essas sugestões esse representante da população deve ter capacidade de observação e contato direto com o povo. É esse um dos trabalhos realizados nos gabinetes. Cada vereador tem o seu. E é aqui também que trabalham os assessores parlamentares. Eles auxiliam os vereadores no atendimento ao público e na elaboração das proposituras. Mas não é só nos gabinetes que os agentes políticos exercem suas funções. Eles estão em permanente contato com a população nas ruas, nas associações, sindicatos, secretarias de governo. Havendo o regimento de sete vereadores nós vamos então dar início a essa sessão extraordinária justificando a ausência do vereador doutor Nava e da vereadora Tiesa por motivo de viagem. Trata-se de sessão extraordinária e ambos os vereadores tinham compromissos na cidade de São Paulo. Nós solicitamos então para substituir o primeiro secretário a pedido inclusive do vereador Joel de Mello nós solicitamos a presença do vereador professor Cláudio Henrique. nós antes de darmos início a leitura dos projetos queremos colocar em votação nos termos do artigo 94 parágrafo segundo do regimento interno a seguinte deliberação o senhor prefeito municipal encaminhou o ofício pedindo a retirada de um dos projetos constantes da ordem do dia trata-se do projeto que dispõe sobre a organização funcionamento estrutura curricular processo de avaliação e aprendizagem e atribuições do projeto de inovação curricular nas escolas municipais de educação básica da rede municipal de ensino vamos verificar o número do projeto é o sétimo item da da nossa pauta da ordem do dia projeto de lei número 128 barra 2010 de autoria do executivo municipal solicitamos portanto ao plenário a aprovação para a retirada deste projeto os vereadores e vereadoras e vereadora que forem favoráveis permaneçam como estão aprovada solicitamos então ao senhor secretário vereador professor cláudio que proceda a leitura do edital de convocação desta sessão extraordinária boa noite senhora presidente membros da mesa diretora senhores vereadores e público aqui presente edital de convocação ficam os senhores vereadores convocados para a quinta sessão extraordinária que será realizada 14 de dezembro 2010 terça-feira 19 horas nos termos do artigo 24 parágrafo 5º da lei orgânica do município e dos artigos 202 a 205 do regimento interno da câmara municipal resolução 632 de 10 dezembro 2007 para a seguinte ordem do dia primeiro item leitura primeira discussão e votação do projeto de lei complementar nº 9 2010 de autoria do executivo municipal altera disposições da lei complementar nº 87 de 29 de janeiro de 2001 segundo item leitura primeira discussão e votação do projeto de lei complementar nº 10 2010 de autoria do executivo municipal altera dispositivo da lei complementar nº 50 de 18 de dezembro 1997 terceiro item discussão única e votação do projeto de lei Lei nº 120 de 2010, de Autoria do Executivo Municipal. Dispõe sobre a instituição do limite precatório de pequeno valor da cessão de precatórios judiciais, da compensação de precatórios judiciais com crédito da dívida e da outras providências. Quarto item, discussão única e votação do projeto de lei nº 124 de 2010, de Autoria do Executivo Municipal. Autoriza a concessão de direito real de uso de terra, localizado no Parque Industrial Alexandre Biagia, Empresa José Valdir Lopes Móveis M.E. Quinto item, discussão única e votação do projeto de lei nº 125 de 2010, de Autoria do Executivo Municipal. Revoga as leis municipais nº 6.871, de 22 de maio de 2007, 7.212, de 4 de dezembro de 2009. Sexto item, discussão única e votação do projeto de lei nº 126 de 2010, de Autoria do Executivo Municipal. Revoga as leis municipais nº 7.224, de novembro de 2009, e 7.277, de novembro de junho de 2010. Sétimo item, leitura e discussão única e votação do projeto de lei nº 128 de 2010, de Autoria do Executivo Municipal. Dispõe sobre a organização, funcionamento, estrutura curricular, processo de avaliação. Esse item, senhora presidente, foi retirado a pedido do Executivo Municipal. Oitavo item, leitura e discussão única e votação do projeto de lei nº 129 de 2010, de Autoria do Executivo Municipal. Revoga a lei municipal nº 7.124, de 31 de maio de 2009. Nono item, leitura e discussão única e votação do projeto de lei nº 130 de 2010, de Autoria do Executivo Municipal. Revoga a lei municipal nº 6.656, de 10 de outubro de 2005. Décimo item, leitura e discussão única e votação do projeto de lei nº 131 de 2010, de Autoria do Executivo Municipal. Autoriza o Executivo Municipal a doar a área de terra localizada na Avenida João Ruda Brasil, bairro Paraíso, ao governo do estado de São Paulo, através da Secretaria do Estado dos Negócios e Segurança Pública, destinada à implantação do 2º Batalhão de Polícia Militar do Interior. Décimo primeiro item, leitura e discussão única e votação do projeto de lei nº 132 de 2010, de Autoria do Executivo Municipal. Autoriza o município de Araçatuba a doar ao Serviço Social da Indústria, SESI, Departamento Regional de São Paulo, a área de terra que especifica. Décimo segundo e último item da pauta, leitura e discussão única e votação do projeto de lei nº 133 de 2010, de Autoria do Executivo Municipal. Altera dispositivo da lei municipal nº 7.177, de 29 de setembro de 2009. Câmara Municipal de Araçatuba, 10 de dezembro de 2010, Edna Flor, presidente, Edson Eduardo Gomes, secretário-diretor-geral, e Rosana Aparecida Garcia Pascoal, coordenadora do Núcleo de Assistência Plenário do Departamento Legislativo. Passamos, então, ao primeiro item da ordem do dia, que é a primeira discussão e votação do projeto de lei complementar nº 009 de 2010, de Autoria do Executivo Municipal. Altera disposições da lei complementar nº 87, de 29 de janeiro de 2001. O presente projeto propõe a suplementação do quantitativo de diversos cargos públicos de provimento efetivo e a criação de outros cargos também de provimento efetivo, com o objetivo de atender as necessidades do serviço público municipal. Solicitamos ao primeiro secretário, professor Cláudio Henrique, que, por gentileza, faça a leitura do projeto. Tratando-se de um projeto de várias laudas, nós solicitamos que seja feita a leitura da mensagem do projeto. Projeto de lei de Autoria do Executivo nº 85.204, barra 2010. Era essa tuba, 7 de dezembro de 2010. Senhora Presidente, com a de venda da Lei Complementar nº 206, de 30 de junho de 2010, criou-se uma nova estrutura organizacional e funcional para a Prefeitura Municipal de Irasatuba, com a definição dos respectivos cargos de comando, de provimentos em comissão. Com isso, foram redefinidas as competências e atribuições dos órgãos e das unidades municipais para atender as demandas existentes. Agora, como parte da proposta inicial de ajustar a estrutura da Prefeitura a modernos modelos de gestão e propiciar desempenho institucional mais satisfatório e adequado para atender as demandas e enfrentar os desafios dos novos papéis das secretarias municipais e das suas unidades, necessário se faz a criação de cargos de carreira condizentes com as novas atribuições dos órgãos e, em alguns casos específicos, também a ampliação do quantitativo de cargos existentes. Com esse objetivo e considerando terem sido realizadas as adequações necessárias na Lei de Diretrizes Orçamentárias e no Plano Plurianual, estamos submetendo a elevada consideração dessa idilidade, o incluso projeto de lei que altera os dispositivos da Lei Complementar nº 87, 29 de janeiro de 2001, por meio do qual estamos propondo a suplementação do quantitativo de diversos cargos públicos, de provimento efetivo e a criação de outros cargos, também de provimento efetivo, com o objetivo de atender as necessidades do Serviço Público Municipal. Os cargos cujo número de vagas está sendo aumentado são atendente, auxiliar de enfermagem, enfermeiro, motorista, nutricionista, professor, técnico em contabilidade, assistente social, engenheiro agrônomo, engenheiro elétrico, farmacêutico, fisioterapeuta, médico do trabalho, médico veterinário, operador de máquinas agrícolas, procurador, psicólogo, secretário de escola, supervisor de ensino e técnico agrícola, totalizando 352 vagas adicionais. Paralelamente, estão sendo criados 17 novos cargos de provimento efetivo, com um total de 226 vagas. São eles, agente de desenvolvimento infantil, técnico de enfermagem para deficiências acentuadas e doenças crônicas, tradutor e intérprete de Libras, terapeuta ocupacional e educacional, psicólogo e educacional, fonoaudiólogo e educacional, borracheiro, educador social, jornalista, técnico em gesso, técnico em raio-x, técnico em farmácia, técnico em saúde bucal, fiscal ambiental, técnico ambiental, psicopedagogo e supervisor técnico social. Algum desses cargos, especialmente os destinados à Secretaria Municipal de Educação, tem previsão na Lei Complementar nº 204, 2009, em seu artigo 92. O anexo 6 da Lei Complementar nº 87, 2001, que define a subordinação e a quantidade dos cargos efetivos por Secretaria, está sendo substituído pelo anexo 2, que integra o presente projeto de lei, por necessitar de atualização e para possibilitar a realocação de cargos e funções para secretarias ressentimentos criados. Segue anexo, nos termos da legislação vigente, o impacto orçamentário, que decorrerá da aprovação desse projeto de lei, elaborado pelo Departamento de Controle e Gás da Secretaria Municipal da Fazenda. Dada a relevância da matéria com fundamento no artigo 40 da Lei Orgânica do Município, solicitamos o regime de urgência em sua apreciação. Atenciosamente, aparecido o Sérgio da Silva, Prefeito Municipal. Então, vamos escolher agora o parecer das comissões. Solicitamos inicialmente o parecer da Comissão de Justiça e Redação. Ah, está certo. E antes ainda, por se tratar de uma sessão extraordinária, consultamos o plenário, se considera o presente projeto objeto de deliberação. Os vereadores e vereadoras que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Para o parecer da Comissão de Justiça e Redação, vereadora professora Durvalina Garcia. Pela legalidade. Pela legalidade. Vereador Joel de Melo. Pela legalidade. Vereador doutor Nava, ausente. Adoc. Vereador Joaquim Pereira de Castilho. Pela legalidade. Solicitamos também o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Vereador Rivael Papinha. Favorável. Favorável. Vereador Olair Bosco. Favorável. Vereador Cido Saraiva. Favorável. Solicitamos ainda o parecer da Comissão de Assuntos Econômicos e Sociais. Vereador professor Cláudio. Favorável. Favorável. Vereador Alindo Araújo. Contrado. Vereador Cido Saraiva, em substituição à vereadora Tiesa. Favorável. Favorável. O projeto está em votação. O projeto está em votação. O projeto está em votação. Ele está em votação. Solicitamos a chamada nominal. Por favor, professor Cláudio. Alindo Araújo. Não. Cido Saraiva. Sim. Professor Cláudio. Sim. Professora Durvalina. Sim. Edna Flor. Sim. Sim. Edival Antônio dos Santos. Sim. Joaquim Pereira de Castilho. Sim. Joel Platibanda. Sim. Sim. Olair Bosco. Sim. Doutor Nava ausente, né? Foi justificado pela presidência. Ausente aqui, né? Rivael Papinha. Sim. Sim. Tiesa ausente. Senhora Presidente, dois vereadores ausentes, nove votos favoráveis e um voto contrário. Portanto, aprovado o projeto em primeira discussão. Segunda discussão, segundo item, leitura, primeira discussão e votação do projeto de lei complementar, número 010-2010, de autoria do Executivo Municipal. Altera dispositivos da lei complementar número 50, de 18 de dezembro de 1997. O presente projeto dispõe sobre a criação da taxa de serviços de bombeiros. Solicitamos também ao primeiro secretário, a DOC, né, professor Cláudio, por gentileza, que proceda à leitura da mensagem do projeto. Qual que é a menor aqui? 12,5. A mensagem está mais comprida aqui. Acho que é melhor o projeto. Não, eu acho que não, Luzana. A mensagem está menor. A mensagem é... Ofício C01-86-1230, de 2010. Araçatuba, 7 de dezembro de 2010. Senhora Presidente, cumpre-nos propor a elevada consideração dessa igreja de idilidade, incluindo o projeto de lei complementar que dispõe sobre a criação de taxa de serviços de bombeiros, mediante alterações na lei complementar número 50, de 1997, visando atendimento à cláusula 15ª do convênio assinado, em 14 de julho de 2000, com o Governo do Estado de São Paulo, para execução do serviço de prevenção e extinção de incêndio, busca e salvamentos de prevenção de acidentes no município de Araçatuba. A taxa de incêndio ou de sinistro prevista nos códigos tributários de vários municípios paulistas enfrentou inúmeras ações diretas de inconstitucionalidade e ações cíveis públicas impetradas no Tribunal do Estado. Dois argumentos sustentam tais ações. A utilização da mesma base de cálculo de outros impostos municipais, notadamente o Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana, IPTU, que tem por parâmetro a metade diária do imóvel, contrariando o mandamento da Constituição Federal no seu artigo 145, parágrafo 2º, e a questão da divisibilidade constante no mesmo artigo 145, parágrafo 2º. A taxa de incêndio ou de sinistro, tal como foi concebida, precava por não adotar modelo que a tornasse divisível em relação a cada contribuinte, utilizando o critério da área de uma propriedade edificada ou não. Estudos realizados por órgãos de assessoria aos municípios sugerem que o critério adotado tenha como base de cálculo próprio e possibilite a individualização de cada ocupação quanto ao risco. Dessa forma, considerando a necessidade de instituir tributo que permita ao município, através de convênio com o Corpo de Bombeiros, dar assistência à população nos casos de prevenção, combate à extinção de incêndio, serviço de busca, resgate e salvamento de outros sinistros em prédios e em terrenos urbanos de edificação, estamos encaminhando a apreciação dessa Câmara Municipal, incluso o projeto de lei complementar, que visa instituir a taxa de serviço de bombeiros no município de Araçatuba, mediante alteração na Lei Complementar 5097, Sistema Tributário do município de Araçatuba. A base de cálculo adotada para taxas que trata a propositura anexa é o custo do serviço, rateado proporcionalmente entre os contribuintes, em razão do potencial calorífico, carga de incêndio específica, de cada um dos imóveis situados no município. Atualmente, há critérios modernos de individualização dos riscos, já utilizados por seguradoras, para fixar os prêmios. Assim, com relação à taxa em questão, será utilizada a carga de incêndio, resultando energia calorífica possível de ser liberada pela combustão, completa de todos os materiais sujeitos a incêndio, presentes em um imóvel, de acordo com a sua ocupação. Adotou-se como referência a tabela constante da instrução técnica do Corpo de Bombeiro número 14, carga de incêndio e edificações, e área de risco para carga de incêndio específica, adaptando-a em uma listagem de ocupação e risco. Desse modo, cada contribuinte será onerado de acordo com os riscos específicos que serão dados pela ocupação e potencial calorífico, particularizando em relação ao seu imóvel. a fim de ilustrar a aplicação da apresentação e propositura, foram elaborados os exemplos abaixo. Letra A. Uma residência de 100 metros quadrados. Trata-se de um projeto com muitas equações, na verdade, com muitas siglas e também com tabelas e anexos. Então, nós vamos... Trata-se de um exemplo. O nosso secretário lerá apenas a conclusão do cálculo feito. Lindo, uma casa de 100 metros quadrados, valor anual da taxa R$ 16,55. Um apartamento de 80 metros quadrados, valor anual de R$ 13,20. Um hotel de 1.000 metros quadrados, valor anual de R$ 385,00. anuais, em todos os itens, Sra. Presidente, podendo reduzir 20% de acordo com o artigo 10º. Um depósito de artigos plásticos com 500 metros quadrados. R$ 550,00 anuais, podendo ser reduzido 20% de acordo com o artigo 10º. Um terreno vago de 250 metros quadrados, valor anual da taxa R$ 22,00 ano. Do custo do serviço. Em 2008, R$ 820.352,54, subunidade vinculada ao comando do 14º Grupamento de Bombeiros de Presidente Prudente de São Paulo. Em 2009, R$ 1.083.211,85, criação do 20º Grupamento de Bombeiros. C. Estimativa da arrecadação anual, R$ 1.468.712,40, lembrando-se que há necessidade de constante adequação e modernização do serviço, e que, em 2011, de acordo com as informações da própria corporação, o município passará a contar com dois quartéis do Corpo de Bombeiros, diminuindo-se o tempo resposta e melhoria dos serviços e atividades de bombeiro. É bom lembrar também que, historicamente, há previsão de inadimplência de 20%, portanto. A estimativa a ser considerada arrecadação é R$ 1.174.970,00. Dada a relevância da matéria com fundamento no artigo 40L e organo do município, solicitamos o regime de urgência na sua apreciação. Aparecido o sério da Silva, prefeito municipal. Consultamos o plenário. Se considera o presente projeto, objeto de deliberação. Os vereadores e vereadoras que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Para o parecer da Comissão de Justiça e Redação, vereadora professora Durvalina Garcia. Pela legalidade. Pela legalidade. Vereador Joel de Mello Platibanda. Pela legalidade. Vereador Joaquim Pereira de Castilho. Pela legalidade. Solicitamos também o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Vereador Rivael Papinha. Favorável. Vereador Olair Bosco. Favorável. Vereador Cido Saraiva. Favorável. Favorável também. Não há emendas. O projeto está em discussão. Antes, eu só queria pedir licença para cumprimentar, mais uma vez, toda a corporação aqui presente, e fazê-lo em nome do Major José Eduardo Zampieri e do Capitão Nilton César Zacarias Pereira, a quem cumprimentamos por todo o zelo na condução da discussão deste projeto, sobretudo pelo respeito à opinião pública, com as várias audiências públicas que foram feitas, sindicatos. Então, nós cumprimentamos pela organização, pelo material encaminhado, por todo o trabalho feito. Na pessoa dos senhores, como presidente do Legislativo, registro nossos cumprimentos. Colocamos, então, em discussão o projeto. Vereador Rivael Papinha, com a palavra. Boa noite, senhora presidente, componente da mesa, senhores vereadores, vereadora Dorvalina Garcia. Bom dia, cumprimento todo o pessoal que se faz presente. Em nome do Zampieri, cumprimento toda a corporação de bombeiros aqui de Arasatuba e região. Eu só gostaria, só vendo a oportunidade e discussão tão relevante sobre o bombeiro, eu gostaria que a TV Câmara pudesse, neste ano nós estivemos acompanhando junto com a TV Câmara, o aniversário do 20º agrupamento aqui de Arasatuba. Eu gostaria que a TV Câmara pudesse estar passando essas imagens. São as imagens do aniversário que foi cumprimentada agora, nesse mês passado, isso, né? Dezembro, foi cumprimentado, novembro, né? Nós estivemos lá acompanhando junto com o pessoal da corporação. Realmente, uma graficação muito grande pelo empenho, pela motivação, pelo empenho de toda a corporação. E a gente fica feliz de poder estar junto com a corporação. E gostaria também de passar essas imagens. Todo mundo sabe que aqui na nossa cidade está sendo construído ali na Zona Sul, no barro Esplanada, ali entre Esplanada e Morada dos Nobres, no CSU. Está sendo uma construção muito importante para o nosso município e para a nossa região. Então, gostaria que a TV Câmara pudesse estar passando uma matéria a respeito dessa construção que está sendo executada na nossa cidade. São as imagens, está com um probleminha, mas já está resolvendo já, né? Então, a gente gostaria de passar essa obra que está sendo muito importante, que vai trazer a melhoria, não só para a Zona Sul, mas para toda a nossa cidade, para toda a nossa região. Onde acredito que, com a instalação da corporação ali naquele local, vai poder trazer benefício para toda a nossa comunidade. E, através da corporação, a gente acredita que nós possamos trazer, nas proximidades, a pavimentação, as galerias, que aquela comunidade sofre tanto. Então, tanto a corporação está ansiosa, como a própria comunidade também está muito ansiosa para que essa obra seja executada. Só gostaria de ver se posso pedir a matéria. Então, gostaria que a matéria pudesse passar. O evento foi realizado no auditório do DR, o Departamento de Estradas e Rodagem de Arassatuba, e contou com a participação de autoridades civis e militares. Durante a solenidade, foram entregues certificados aos bombeiros que participaram do treinamento de resgate e emergências médicas, realizado no município, e láureas para os oficiais em destaque no exercício da função. Todo aniversário de solenidade da nossa unidade, ele tem que ser muito bem comemorado. Justamente porque o corpo de bombeiros aqui em Arassatuba e região tem crescido de maneira exponencial. O número de ocorrências cresce de maneira muito boa, com ótimos atendimentos. O número de mortes tem caído na nossa região, o que é um dado muito importante, porque a gente atende mais ocorrências e, ao mesmo tempo, cai o número de mortes. Aproveitar, né, para passar agora, a gente pede para passar a construção da nova sede lá na Zona Sul. O Pátio Estaca dita o ritmo da obra. Pelo menos 25 homens trabalham diariamente para cumprir o prazo de entrega da nova sede do Grupamento de Bombeiros de Arassatuba. O futuro prédio ocupará parte da área do Centro Social Urbano, o CSU, do bairro Jussara. As obras tiveram início no último dia 1º de julho e o prazo para o término está estimado para o dia 30 de dezembro. O valor total de investimento é de aproximadamente 2 milhões e 100 mil reais. O vereador Rivael Papinha visitou o canteiro de obras na companhia do prefeito Cidossério e do comandante dos bombeiros, Major Zampieri. Para o comando da corporação, a nova sede vai ampliar os benefícios para os próprios bombeiros e a sociedade. Para a corporação que vai ganhar uma unidade administrativa de primeiro nível, de primeiro mundo, é um quartel exemplar para todo o estado de São Paulo. E para a comunidade, de uma forma geral, vai ganhar mais um posto de bombeiros no município aqui de Arassatuba, o que vai diminuir o nosso tempo de resposta no atendimento das ocorrências. Então, a população, de uma forma geral, vai ser beneficiada. E a população local, a comunidade local também, porque nós pretendemos fazer parcerias com os setores sociais da comunidade local, para que estabelecêssemos ensino, para que estabelecêssemos instruções de natação e poliesportiva. Os representantes do poder público elogiaram o andamento dos trabalhos e apostam na valorização da Zona Sul com mais essa obra. E eu e o vereador Papinha tivemos uma reunião muito grande aqui com os moradores da Zona Sul, com o pessoal que usa esse espaço, para que a gente pudesse, que era um espaço de lazer, para que a gente pudesse instalar aqui essa unidade da corporação de bombeiros, que vai empoderar demais essa região. É uma obra de mais de 2 milhões, vai trazer benefícios para essa região da cidade, porque vai atrair infraestrutura, investimento, além de aumentar a sensação de segurança, o que é muito bom. A gente vai poder reativar a piscina, voltar a jogar à noite aqui, na quadra do CSU. Eu acho que estamos todos de parabéns por termos conseguido construir essa parceria. Vai valorizar muito a região, vai valorizar muito aqui a Zona Sul. E é muito importante, vai melhorar a segurança, com certeza vai ter que melhorar muito a infraestrutura aqui nas proximidades dessa região. Vai melhorar também o trânsito aqui nessa região. Então essa obra aqui nos fortalece muito, para que a gente possa ter outras conquistas. Isso aqui não tem valores para dizer o quanto é importante para a nossa região. Então a gente pode estar acompanhando essas matérias, e, quando eu falo, gostaria que a obra já está bem adiantada. Quando a gente foi ali, estava bem no início, no início da Zampera. E agora, gostaria, teve câmera, tem algumas fotos, mas essas fotos já estão... Aí a sede lá onde está sendo construída, ali no interno, ali dentro, por dentro, onde estamos fazendo uma visita ali junto com o pessoal, com o prefeito. Também teve ele presente, o pessoal, o presidente da OAB, como teve também o pessoal dos sindicatos, o pessoal também que está junto, apoiando essa obra tão importante para a nossa região. Então essa é uma das obras. E hoje eu estive passando por lá, já estamos já na fase, já terminando essa fase superior, já em segunda etapa, já está bem na fase de acabamento. Então eu só gostaria mesmo de ressaltar e relatar que acredito que, como foi falado na matéria, que dia 30 de dezembro era para ser entregue essa obra, mas acredito aí que em fevereiro, se Deus quiser aí, se o tempo também contribui a colaborar, em fevereiro e março, se Deus quiser, não a Zona Sul, mas a Araçatuba e a região vai estar recebendo essa conquista aí, porque a gente dá atendimento, principalmente à comunidade e à nossa população de Araçatuba e a região. Reserva o meu tempo, se necessário for. O vereador Rivael Papinha está reservando dois minutos e vinte e três segundos. Continua em discussão. Não havendo mais vereadores inscritos, consultamos o vereador Papinha, que tem reserva de tempo. Dispensa. Portanto, passamos à chamada nominal para a votação do projeto em primeira discussão. Arlinda Araújo. Não. Cido Saraiva. Sim. Sim. Professor Cláudio. Sim. Professora Durvalina. Sim. Sim. Edna Flor. Não. Não. Edival Antônio dos Santos. Sim. Cinco vezes. Sim. É uma vez só, vereador. Pode contar o voto. Joaquim Pereira de Castilho. Sim. Sim. Joel Platibanda. Não. Não. Doutor Nava ausente. Olair Bosco. Sim. Rivael Papinha. Sim. Sim. E vereadora Tiesa, ausente. Dois vereadores ausentes, senhora presidente. Sete votos favoráveis e três votos contrários. Portanto, aprovado o projeto que exigia a maioria absoluta de sete votos. Aprovado o projeto em primeira discussão. Apenas... Exato. Apenas para informar, em respeito a todas as pessoas presentes, que este projeto é uma lei complementar e, de acordo com a nossa lei orgânica e o nosso regimento interno, ele exige duas votações. Portanto, ao final desta sessão, nós já iremos submeter ao plenário a deliberação para a próxima sessão extraordinária, na próxima quinta-feira, que tem que ter 48 horas de prazo. Mas está aprovado o projeto em primeira discussão. Terceiro item, discussão única e votação do projeto de lei nº 120, 2010, de autoria do Executivo Municipal. Projeto de discussão única. Dispõe sobre a instituição do limite de precatório de pequeno valor, da sessão de precatórios judiciais, da compensação de precatórios judiciais com crédito da dívida e da outras providências. A Comissão de Justiça e Redação exara parecer pela legalidade do projeto. Pela Comissão de Finanças e Orçamentos, os edis Rivael Papinha e Olair Bosco pronunciaram-se favoráveis ao projeto. Solicitamos agora o parecer do terceiro membro da Comissão, vereador Cido Saraiva, favorável. Não há emendas, o projeto está em discussão. Ninguém querendo discutir, o projeto está em votação. Trata-se de projeto que exige apenas votação simbólica. Portanto, nós consultamos os vereadores e vereadoras, os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado o projeto. Verificação de votação solicitada pelo vereador Arlindo Araújo. Arlindo Araújo. Não. Não. Cido Saraiva. Sim. Professor Cláudio. Sim. Professora Durvalina. Sim. Edna Flor. Neste eu não voto, vereador. Edival Antônio dos Santos. Sim. Joaquim Pereira de Castilho. Sim. Joel Platibanda. Não. Não. Doutor Nava. Ausente Olair Bosco. Sim. Rivael Popinha. Sim. Tiesa. Ausente. Dois vereadores ausentes, sete votos favoráveis e dois votos contrários, senhora presidente. Portanto, aprovado também o projeto. Quarto item, discussão única e votação do projeto de lei número 124-2010, de autoria do Poder Executivo Municipal. Autoriza a concessão de direito real de uso de área de terra, localizada no Parque Industrial Alexandre Biagi, à empresa José Waldir Lopes, M.E. A Comissão de Justiça e Redação exarou o parecer pela legalidade do projeto. Solicitamos agora o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Vereador Rivael Papinha. Favorável. Vereador Olair Bosco. Favorável. Vereador Silvio Saraiva. Favorável. Pela Comissão de Assuntos Econômicos e Sociais, vereador professor Cláudio. Favorável. Favorável. Vereador Alinda Araújo. Favorável. 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 Vereador Valina Garcia, a DOC pela vereadora Tiesa. Favorável. Favorável também. Não há emendas. O projeto está em discussão. Ninguém querendo discutir. O projeto está em votação. Os vereadores e vereadoras que forem favoráveis, permaneçam como estão, aprovado. Quinto item. Discussão única em votação do projeto de lei nº 125, 2010, de autoria do Poder Executivo Municipal. Revoga as leis municipais 6.871, de 22 de maio de 2007, e 7.212, de 4 de dezembro de 2009. Referidas as leis, referem-se à concessão de uso de área de terra, a empresa Antônio Carlos Defende. A empresa não chegou a se instalar no local, desistindo expressamente da concessão. A Comissão de Justiça e Redação exara parecer pela legalidade do projeto. Não há emendas. O projeto está em discussão. Nenhum vereador inscrito. O projeto está em votação. Os vereadores e vereadoras que forem favoráveis, permaneçam como estão, aprovado. Sexto item. Discussão única em votação do projeto de lei nº 126, 2010, também de autoria do Executivo Municipal. Revoga as leis municipais 7.200, de 24 de novembro de 2009, e 7.277, de 9 de junho de 2010. Referidas as leis, referem-se à concessão de uso de área de terra, a empresa Santos Comércio de Equipamentos Rodoviários Limitada, ME. A empresa não chegou a se instalar no local, também desistindo expressamente da concessão. A Comissão de Justiça e Redação já exarou parecer pela legalidade do projeto. Não há emendas. O projeto está em discussão. Ninguém querendo discutir. O projeto está em votação. Os vereadores e vereadoras que forem favoráveis, permaneçam como estão, aprovado. Sétimo item. Leitura. Sétimo item foi retirado. Passamos na sequência para o oitavo item. Leitura, discussão única e votação do projeto de lei número 129-2010, do Executivo Municipal. Revoga a lei municipal 7.124, de 31 de março de 2009. A referida lei autorizou a outorga de concessão de uso de área de terra, localizada no Parque Industrial, Maria Isabel Pisa, de Almeida Prado, a empresa Ata Inox, Indústria e Comércio de Equipamentos em Aço Inoxidável, limitada ME. Ocorre que a empresa desistiu expressamente da concessão. Solicitamos ao primeiro secretário, o professor Cláudio Henrique, que faça a leitura do projeto por gentileza. Revoga a lei municipal 7.124, de 31 de março de 2009. Prefeito Municipal de Araçatuba, faça o saber que a Câmara Municipal de Araçatuba aprovou e eu sancione e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica revogada em todos os seus termos a lei municipal 7.124, de 31 de março de 2009. Artigo 2º. Essa lei entre vigor e dados de publicação. Prefeitura Municipal de Araçatuba, em 6 de dezembro de 2010, aparecido o sério prefeito municipal. Consultamos o plenário, se considera o presente projeto objeto de deliberação. Os vereadores e vereadoras que forem favoráveis, permaneçam como estão, aprovado. Solicitamos agora o parecer da Comissão de Justiça em Redação. Vereadora professora Durvalina Garcia. Pela legalidade. Vereador Joel de Mello Platibanda. Pela legalidade. Vereador Joaquim Pereira de Castilho, Adoc. Pela legalidade. Não há emendas. O projeto está em discussão. Ninguém querendo discutir, o projeto está em votação. Os vereadores e vereadoras que forem favoráveis, permaneçam como estão, aprovado. Nono item, leitura, discussão única e votação do projeto de lei, número 130, barra 2010, de autoria do Executivo Municipal. Revoga a Lei Municipal, 6.656, de 10 de outubro de 2005. Por esta lei, é proibida a concessão de alvará de funcionamento provisório ou definitivo às empresas que possuem débitos de imposto sobre serviços de qualquer natureza, ISSQN, com as administrações direta e indireta do município. Ocorre que, nas linhas do parecer da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, a teor de inúmeras decisões do Supremo Tribunal Federal, as quais restam sumuladas, é ilegal o mandamento da Lei Municipal, 6.656, de 2005, de funcionamento, que condiciona o fornecimento do alvará de funcionamento ao pagamento de tributos ao Fisco Municipal. Solicitamos ao primeiro secretário, a DOC, vereador e professor Cláudio Henrique, que proceda à leitura do projeto. Revoga a Lei Municipal, 6.656, de 10 de outubro de 2005. O Prefeito Municipal de Aracatuba faz saber que a Câmara Municipal de Aracatuba aprovou e o sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica revogada em todos os seus termos a Lei Municipal, 6.656, de 10 de outubro de 2005. Artigo 2º. Essa lei entre vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal, em 8 de dezembro de 2010, aparecido o Sérgio da Silva, Prefeito Municipal. Consultamos o plenário, se considera o presente projeto objeto de deliberação. Os vereadores e vereadoras que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Consultamos a Comissão de Justiça e Redação, Vereadora Professora Durvalina Garcia, pela legalidade. Vereador Joel de Mello Platibanda, pela legalidade. Vereador Joaquim Pereira de Castilho, a DOC, pela legalidade. Solicitamos também o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Vereador Rivael Papinha, favorável. Vereador Olair Bosco, a DOC, pela legalidade. Vereador Cido Saraiva, favorável. Portanto, com o parecer de ambas as comissões, não há emendas e o projeto, então, entra em discussão. Ninguém querendo discutir. O projeto está em votação. Os vereadores e vereadoras que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Décimo item, leitura, discussão única e votação do projeto de lei, número 131-2010, de autoria do Poder Executivo Municipal. Autoriza o Executivo a doar a área de terra, localizada na Avenida João Arruda Brasil, bairro Paraíso, ao governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria de Estado dos Negócios da Segurança Pública, destinada à implantação do 2º Batalhão da Polícia Militar do Interior. Solicitamos ao primeiro secretário, a DOC, vereador professor Cláudio, que faça a leitura do projeto. Oficio C-01-89-229-2010, Araçatuba, 7 de dezembro de 2010. Senhora Presidente, Recentemente, o governador do Estado de São Paulo, por meio do decreto 55.926, 18 de junho de 2010, criou o Comando de Policiamento do Interior 10, CPI-10, sediado em Araçatuba, atendendo à antiga aspiração da nossa sociedade. Ao novo CPI-10, ficarão subordinados dois batalhões da Polícia Militar, que até então eram subordinados ao CPI-5, de São José do Rio Preto. São eles o 2º Batalhão de Polícia Militar do Interior, 2º BPMI, com sede em Araçatuba, e o 28º BPMI de Andradina. Diante de nova estruturação da Polícia Militar local, há necessidade da construção de um local adequado para comportar todo efetivo, incluindo parte administrativa e aquela necessária para as operações policiais militares. Considerando a importância para a nossa cidade e região em questão de segurança pública e atendendo à solicitação do 2º BPMI local, estamos submetendo a apreciação dessa caso, incluindo o projeto de lei, que autoriza a doação de área de terra com 3.794,23 metros quadrados, localizado na Avenida João Ruda Brasil, Bairro Paraíso, ao Governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria de Estado do Negócio da Segurança Pública, para instalação do 2º Batalhão de Polícia Militar do Interior. A área que está sendo oferecida atende aos interesses da Polícia Militar, quanto à localização e tamanho, e está juridicamente regularizada, sendo possível de doação para o fim mencionado. Dada a relevância da matéria e com fundamento no artigo 40 da lei orgânica do município, solicitamos o regime de urgência na sua apreciação, atenciosamente, aparecido Sérgio da Silva, Prefeito Municipal. Consultamos o plenário se considera o presente projeto objeto de deliberação. Os vereadores e vereadoras que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Solicitamos o parecer da Comissão de Justiça e Redação, vereadora professora Durvalina Garcia. Pela legalidade. Pela legalidade. Vereador Joel de Mello, Platibanda. Pela legalidade. Pela legalidade. Vereador Joaquim Pereira de Castilho, Adoc. Pela legalidade. Solicitamos também o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Rivael Papinha. Vereador Olair Bosco. Vereador Cido Saraiva. Solicitamos ainda o parecer da Comissão de Assuntos Econômicos e Sociais. Vereador professor Cláudio. Favorável. Vereador Arlindo Araújo. Favorável. Vereadora Durvalina Garcia, Adoc. Favorável. Não há emendas. O projeto está em discussão. Ninguém querendo discutir. O projeto está em votação. Os vereadores e vereadoras que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Décimo primeiro item. Leitura, discussão única e votação do projeto de lei número 132-2010 de Autoria do Poder Executivo Municipal. Autoriza o município de Arassatuba a doar ao SESI, Serviço Social da Indústria, Departamento Regional de São Paulo, a área de terra que especifica. Solicitamos ao primeiro secretário, professor Cláudio, que faça a leitura do projeto. Oficio C01-87-1231-2010. Arassatuba, 7 de dezembro de 2010. Senhora Presidente, com aprovação dessa Igreja Câmara, o município de Arassatuba ficou autorizado a doar ao Serviço Social da Indústria SESI, Departamento Regional de São Paulo, duas áreas de terras A e B contíguas, uma com 18.096 metros quadrados e outra com 4.712 metros quadrados, localizado no Jardim Ipanema para a construção de uma unidade do SESI. Como par do procedimento de aceitação da doação, foi necessário o município levar a efeito a unificação das áreas e retificar o seu roteiro. Com a unificação, formou-se uma área de 24.355 metros quadrados. Esse procedimento de unificação e retificação foi concluído no mês de outubro do corrente ano, conforme copo do registro da matrícula 80.286 anexa. Em decorrência dessa providência, portanto, a descrição das áreas que constam na lei e autoriza a doação das áreas da Lei nº 7.229, 2009, não condiz exatamente com aquela que agora consta do registro público. Por essa razão, o convisa a efetivar a doação, dar e possibilitar a construção de novo prédio para a transferência dos Centros Educacionais SES nº 281 e 351 de Aracatuba, o que permitirá aos alunos contarem com uma nova escola, uma escola moderna, com instalações adequadas às atuais necessidades e que também possibilite a implantação da educação em tempo integral. Estamos submetendo a caso, o incluso projeto de lei que autoriza o município de Aracatuba do Área de Serviço Social de Indústria e Acesso, Departamento Regional de São Paulo, a área de terra que especifica, referindo-se agora, não mais a duas áreas de terra, sim a uma única área, que é resultante da unificação daquelas na forma pretendida pelo SESI. Por considerar relevante a presente matéria com fundamento ao artigo 40 do órgão do município, solicitamos o regime de urgência na sua apreciação. Atenciosamente, aparecido sério prefeito de Aracatuba. Consultamos o plenário, se considera o presente projeto objeto de deliberação. Os vereadores e vereadoras que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Solicitamos o parecer da Comissão de Justiça e Redação. Vereadora professora Durvalina Garcia. Pela legalidade. Pela legalidade. Vereador Joel de Melo. Pela legalidade. Pela legalidade. Vereador Joaquim Pereira de Castilho. Pela legalidade. Solicitamos também o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Vereador Rivael Papinha. Favorável. Favorável. Vereador Olair Bosco. Favorável. Vereador Cido Saraiva. Favorável. Favorável. Solicitamos também o parecer da Comissão de Assuntos Econômicos e Sociais. Vereador Arlindo Araújo. Favorável. Vereador professor Cláudio. Favorável. Favorável. Vereadora Durvalina Garcia. A DOC. Favorável. Não há emendas. O projeto está em discussão. Ninguém querendo discutir. O projeto está em votação. Os vereadores e vereadoras que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Décimo segundo item, leitura, discussão única e votação do projeto de lei nº 133-2010, de autoria do Poder Executivo Municipal. Altera dispositivos da Lei Municipal 7.177, de 29 de setembro de 2009. O presente projeto visa alterar a descrição da área mencionada no artigo 1º da Lei nº 7.177, de 2009, que autorizou o Executivo Municipal a receber em doação área de terra de propriedade de Manprim, loteamentos limitada, destinada à duplicação da rodovia Senador Teotônio Vilela. Esta providência se faz necessária para corrigir descrição equivocada da metragem que forma a área a ser recebida, conforme consta do memorial justificativo. Solicitamos ao primeiro secretário, vereador professor Cláudio, que faça a leitura do projeto. Oficio C01-90-1233-2010, Aracatuba, 8 de dezembro de 2010. Senhora Presidente, estamos submetendo à apreciação dessa igreja à Câmara Municipal o incluso projeto de lei que visa alterar a descrição da área mencionada no artigo 1º da Lei nº 7.177, de 29 de setembro de 2009, que autorizou o Executivo Municipal a receber em doação de terra de propriedade de Manprim, loteamentos limitada, destinada à duplicação da rodovia Senador Teotônio Vilela. Essa providência necessária para corrigir a descrição equivocada da metragem que forma a área a ser recebida, conforme o conto do memorial descritivo justificativo que segue em anexo. O presente projeto de lei viabilizará as providências necessárias, escritura e registro público para o recebimento definitivo da área. Por considerar relevante a apresentação de matéria e com fundamento no artigo 40, delegando do município, solicitamos regime de urgência em sua apreciação. Atenciosamente, Aparecido Sérgio da Silva, Prefeito Municipal. Consultamos o plenário se considera o presente projeto objeto de deliberação. Os vereadores e vereadoras que se forem favoráveis permaneçam como estão. Bom, aprovado. Consultamos agora o parecer da Comissão de Justiça e Redação. Vereadora professora Durvalina Garcia. Pela legalidade. Vereador Joel de Mello Platibanda. Pela legalidade. Pela legalidade. Vereador Joaquim Pereira de Castilho. Solicitamos também o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Vereador Rivael Papinha. Favorável. Vereador Olayr Bosco. Vereador Cido Saraiva. Solicitamos ainda o parecer da Comissão de Assuntos Econômicos e Sociais. Vereador professor Cláudio. Favorável. Vereador Arlindo Araújo. Vereadora Durvalina Garcia. Favorável. Não há emendas. O projeto está em discussão. Não há emendas. O projeto está em votação. Os vereadores e a vereadora, se forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Nós esgotamos, assim, a ordem do dia desta sessão. E, neste instante, solicitamos ao senhor secretário, a DOC, o vereador professor Cláudio, que proceda à leitura do ofício encaminhado pelo senhor prefeito municipal para a convocação da sessão extraordinária. Ofício C01-1251 de 2010, Aracatuba, 14 de dezembro de 2010. Senhora Presidente, solicito as providências de V. Exª, em conformidade com o disposto do artigo 26 da Lei Orgânica do Município, nos artigos 202 a 206 do Regimento Interno desta Casa, visando a convocação de uma sessão legislativa extraordinária a realizar-se no dia 16 de dezembro de 2010, para a segunda discussão e votação das seguintes matérias de autoria do Executivo Municipal. 1. PLC C01-85-1204-2010, altera as disposições da Lei Complementar 8701. 2. PLC 0186-1202-2010, altera o dispositivo da Lei Complementar 508-dezembro de 1997. Nós solicitamos ainda ao vereador professor Cláudio, a quem agradecemos pela colaboração com a mesa diretora, para que proceda a leitura do edital de convocação, apenas para que se cumpra a formalidade, para que possamos, então, realizar a segunda sessão extraordinária. Edital de convocação. Ficam, senhores vereadores, convocados para a segunda sessão legislativa extraordinária, que será realizada dia 16 de dezembro de 2010, quinta-feira, às 19h, nos termos do artigo 24, parágrafo 5º da Lei Orgânico do Município e dos artigos 202 a 205 do Regimento Interno da Câmara Municipal, resolução 1632, de 10 de dezembro de 2007, para a seguinte ordem do dia. Primeiro item. Segunda discussão e votação do projeto de lei complementar nº 9-2010, de autoria do Executivo Municipal. Altere as disposições da Lei Complementar 87 de 29 de janeiro de 2001. Segundo item. Segunda discussão e votação do projeto de lei complementar nº 10-2010, de autoria do Executivo Municipal. Altera dispositivos da Lei Complementar 50, de 18 de dezembro de 1997. Terceiro item. Discussão única e votação do projeto de lei nº 134-2010, de autoria da Mesa Diretora. Dispõe sobre a revisão geral anual da remuneração dos servidores do Poder Legislativo, conforme dispõe o artigo 37, inciso 10, da Constituição Federal. Câmara Municipal de Araçatuba, 14 de dezembro de 2010. Vereadora Edna Flor, presidente. Edson Eduardo Gomes, secretário e diretor-geral da Casa. E Gilberto Pereira Dias, diretor do Departamento Legislativo. Obrigada. Portanto, ficamos então todos os vereadores e nós vereadoras convocados para a próxima sessão legislativa. Aí já será a segunda sessão legislativa extraordinária, no dia 16 de dezembro, às 19 horas. E claro que todos aqui presentes ficam convidados também para esta próxima sessão. Muito obrigada pela presença, pelo comportamento. A todos e todas, boa noite. A todos e todas, boa noite. A todos e todas, boa noite.